Que as rodas culturais possam fluir Enquanto a resistência, a nós vai resistir Aê, vamos com força, não podemos desistir Eu só quero ficar tranquilo na favela onde eu nasci SANTE! Bacalhado, coliseão, energia, agitante O que é que vocês querem dizer? SANTE! Bate papai, bate papá Bate papá Que eu quero saber quem vai começar Enquanto aí eu vou fazendo flip E é vocês que vão falar Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, lhe tá hip Hip! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, lhe tá hip Hip! Uou! 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 Satisfação! Aê! Tranquilidade, cidade, Tiradentes, tá na casa Independente, isso aqui é o rap do Braza Por isso o Megawf não é ruim O camarada tá pensando que é um Super Saiyajin Olha, mas eu não sou seu fã Esse não é o Goku Esse tá mais para a loura do Chan A gente vai levando na pegada E sinceramente, cês não manja quando fazem promisada É melhor cê ficar perto, o policia tá fundido Se a H vai te mostrar que é razão do seu perigo Aqui você é escroto, não é sede Mas segura a revolta do Kakaroto Vamos! Agora cê vai apontar Se a H da pegada não vai te espantar Suave, cê vai embora Vai botar pra SP A cadeira te roda Sabe que eu chego de papum Rimando agora que você não é comum Tipo que eu não tô de tchum Juntando duas merdas Não dá um Ei, 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 ei Tá ligado que o mano tá ruim Véia de mim Falou que eu não sou Saiyajin Porque ele é o Kuririn Tá ligado que ele tem um poder Tá ligado que o Instagram não sabe fazer Wow, 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 wow Você pode me atacar, tô tranquilão, não tô foito Eu sou Curirin com Android 18 Curitua, já preparo, esse Android 17 é facada do emocionário Você pode, a cabeça atrás, ele é de ser pescado Fala muito, nada faz, ae Seu vacilão, hoje uma batalha é de uma destruição Para de caô, sou o Lívio de promessa Tá ligado, mano, se você não vai fazer o Caineta Legaliza o Lívio de meta Tá igual político, só vive de conversa, pô Chegando pronto, vai ao meus pés Tá com o óculos do meu quadro lá em 2010 E tá ligado, eu vou chegando na sessão Vou te matar porque tu é um ramelão É o parceiro, o bando cê é moroca Pega o oprinho, é o bando, se toca Calma, é o R.A.P. Cadeira de roda, este time rock tem mais história que você Olha que cê tá falando Tudo de uma grana, você é um idiota Cê pegou a cadeira de roda Eu sou Chico Xavier, hoje é minha Se contra a fundo, cê é derrota Tá ligado, mano, que eu vou chegando Nesse pique, tu vi, eu tenho almoja Vou te ver rimar aqui na roda E aqui no Moscou, tu veio de Francia Essa não voou Tá ligado, mano, tu sabe que ele não improvisou Enquanto isso, eu te mato na sessão Te piso no meu like e te deixo no chão Eita, 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 eita Primeiro round daquele, já não Aquele jeitão, cês ouviram a irmã do ZMC Gritou pra um, não grita pro outro, certo, Fábio? Do meu lado direito eu tenho o CH e o Manoel Ou esquerdo, desculpa Do meu lado esquerdo eu tenho o CH e o Manoel Manoel, só pra quem achou que fosse o CH e o Manoel Família Tá bom Tá do meu lado direito eu tenho o Davi WM Manoel, só pra quem achou que foi o Davi WM Família Se desvelhecer ninguém Se agrair Manoel é o Azeiro Solta DJ Arthur Zé Aê, pela vibe geral Pela vibe geral, aê Aê, 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 aê Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grim em hippie Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grim em hippie 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 Aê, não posso deixar parar, né Mais ou menos assim Mais ou menos assim, aê Aê, aê Colar na rosinha É a maior satisfação Sou um guerreiro guiado pelo coração Tá chovendo no meio da multidão Só roubar o demônio do amplo e o campo de vidão Se você não me deu em sua referência Eu vou te mostrar que aqui é a essência Por isso aqui não é de campo Desculpe sua estraça Meio de espírito santo Sabe que eu chego assim fazendo improvisado Você falou que é um guerreiro Mas não é tardado A você é muito recalcado Subiu aqui E pisou no caldo minado Então Pegai essa visão Falou que vai me pisar Mas eu sou pique e o merete Se você me pisa Enquanto nós repita A minha vida cresce Chegou de ter me feito Uma velha e uma calça Me tá ligando melhor Eu vou te picar pela alça Vou te juntar daqui porque tu é uma mala Se liga que tu é um destroço Tu não vai precisar que ele ditado Que é sempre um pelo outro A união que torna a porta pra agibar Tu tá ligado mais nesse brinco Menor eu tenho que te matar Esse menor tá com a camisa lá da Itália Menor eu vou te causar e te escangalha Eu pedido aí eu sou pico na Amazônia Porque eu sou verdinha Legaliza a Babilônia Ah, você não pega E sinceramente você não manja Quando o Dábio e o Rima entrega Então, Babilônia Pode marcar aí Pega fogo no safado E deixa o balão subir Tá perdido Pra não se agarrar Pode ir destruindo Ele não foi destruído Sabe que você vai ser exterminado No Cade Nike Hoje eu boto uma vírgula na sua história Porque foi atenção Dois pra cá de tagos Falou de Babilônia Se liga na sessão Porque agora o Dendê Faz uma confusão Te pego daqui a rima Te pego daqui a fim É coisa ultimata Menor eu não sou saia Sinceramente tá perdendo Se é boroca Eu sou paulista Mas eu ouvia Os funk do RJ Aqui não é O Dendê Eu faço brir Mas se for na Rocinha Morra é ruim de subir Mas é isso Vocês ouviram a rima do ZMC Gritou pra um e grita pro outro Se ligou Sem judaria Numa agulha Sem judaria Do meu lado direito Eu tenho o Tavim E WM Barulho só pra quem achou Que foi o Tavim WM Família É isso É desmerecer Negão A do meu lado esquerdo Eu tenho o Manoel E CH Barulho só pra quem achou Que foi o Manoel E CH Família Pra confirmar Manoel E CH Tá vindo a WM Manoel E CH Pra próxima Agora Pra dar o papo